Eu quero que vocês me contem como é que tá a seleção brasileira. Corta, corta, corta. Eu quero que vocês me contem como é que tá o meu timão, o Inter, o Colorado. Corta, corta. Tá fácil pra ninguém, não é mesmo? Então hoje nós vamos reverter essa situação jogando todos os jogos de futebol que vocês me enviaram. Quer comprar créditos e cards para os seus jogos, mas não sabe onde? Acesse agora o Rei dos Coins. Clique na descrição deste vídeo. O José Paulo Santos disse futebol de vencedor. Sim, esse é o nome. Não é que existe mesmo essa ronha? Esse eu não conhecia. Ó, começamos bem com os bichos tudo quadradão. Eu quero saber se esses bonecos existem. O Jones, Hoffman, o Chachane, o Kolarov. Vou jogar a Copa do Mundo com o Brasil. Brasil e Sérvia. Primeiro jogo da Copa de 2022. Morales, Souza, Eder, Milita, Renan, Lordig, Marais, Raffin. O Neymaril? Ó, a gente já tinha o Neymaril. Mas agora a gente tem o Neymaril. Mano, olha esse campo aí todo serrilhado. Nossa, olha a torcida em branco, né? Porque não tem. Yes, Vinnie Su, Vinnie Su. Mas eles são muito lento esses bonecos. Guimarães, que eu não sei quem é. Parece o nome de escola do Hogwarts, mano. Raffinal. Vamos lá. Não, eu, o Neymaril tem que ir sozinho. O Neymaril tem que ir sozinho. Vamos lá. Dá um chutão especial, Neymaril. Dá um chutão especial, Neymaril. Atira. Puta, deu um balão, mano. Olha, ali na frente da área, deu um balão. É bem no Neymaril mesmo. Olha, o Neymaril pegou de novo. É agora, Neymaril? Meu Deus, tem... Ai, Neymaril, toma. Neymaril! Yes, Neymar, 1x0, pô, Neymaril. É que eu sou muito bom, mano. Já, olha ali, ó. Neymaril de novo. Nossa, que dominada. Neymar, vamos fazer mais um, Neymaril. 7x1, 7x1. Tem no mínimo 7x1. 7x0, 7x0. Se vingar. Na Sérvia, se eu não ganhar também, você deita e vai embora, né, cara? Um jogador famoso na Sérvia. Guimarães! Eu não conheço ninguém da Sérvia. Aqui, ó. Tem o Vercorovic. O Milernkovic. O Stepanomic Matrix. Enquanto o segundo tempo desfala, vou mandar um abraço pro Gabriel, que mandou o Abraão de Batalha, botou vários jogos aí, ó. Gabriel, militão pega militão. Militou, militou errado. Já militou errado, meu irmão. Ih, mas daí não vale. O cara ficou... Oi, aí, Guimarães, mano. Chuta, Guimarães. E o jogo continuou se desenrolando, até que eu realmente não sei mais jogar. Vini, culpa, agora que ele... Agora é teu, Vini, culpa. Tem que falar... Ele vai pra cima do goleiro igual um tapado. Você aposenta, Brasil. Você aposenta. Você aposenta com PR. Aposenta. Engraçado que sempre tem comentários hilários aqui na Play Store, né? Gente, não abaixa com CH. Você nem joga, só vê anúncio. Oi, ô, ei. Eu joguei bastante. Eu não ouvi anúncio. Teve um anúncio agora, né? Teve um anúncio agora, sapão. Culpa sua. O melhor jogo de futebol da Play Store que eu joguei até hoje chama-se Real Soccer 2012. E o... Real Soccer 2012. Que ele nada mais é do que um emulador de Pro Evolution 2014. Eu joguei um pouquinho e vi que, sei lá, Pro Evolution 2014 é um jogo meio chato. Eu só não entendi porque ele tem o nome Real Soccer 2012. Podia ser... Real Soccer 2014, pelo menos. Mas o jogo é legal. Vai, Pro Evolution 2014 é aquele que trocou a engine. Pela primeira vez, pela engine do Kojima. Do Kojumbo. Então o jogo ficou bem mais legal do que, sei lá, o 2013, que tava um nhaca. Se bem que o meu preferido ainda é o 2012, porque eu sou véio mesmo. Mas o 2014 fez um sucesso na época. Os gráficos eram melhorados. E olha só que jogo bonitinho e dá pra funcionar no celular, mano. Eu não acredito que isso roda no celular. Dia 3, 4, 5, mini futebol. Por favor, já faz anos que eu falo isso. Enzo. Enzo. É isso aqui, ó. Mini futebol. Olha os cabeçudo. Que parece os mini craque, mano. Sério, se você lembra do mini craque, você é um idoso. Olha, o jogo começa com uma sessão de treino. Uau, é bonito. Vamos lá. Ele veio me ensinar a correr, é isso? Eita, errei. É só correr. É só correr. Epa, passei. Bonito jogo, velho. Agora eu posso correr mais rápido igual o Sonic the Red jogo super fast. O jogo tinha lá um tutorialzinho no começo pra aprender a chutar, passar, essas coisas todas aí. Eu adorei que o carrinho vai no cara, quer ver, ó. Ele não vai na bola, ele vai no cara. No Colorado ainda. Infelizmente, os mini craques não são jogadores oficiais, é só um time aleatório. Vamos supor que aqui é o Grêmio e aqui é o Inter. E infelizmente, eu tô com o Grêmio, porque eu não gosto do Grêmio. Calma, não precisa se inscrever no canal, que teve gente que já se inscreveu porque eu falei que sou do Grêmio, cara. Que odeio o Grêmio. Ah, tu falho, né, galera? Olha ali, ó. O Grêmio vai ganhar agora. Vamos lá, meu amigo. Chutou, líder militão. Eu não sei quem é que joga no Grêmio. Quem é que joga no Grêmio aí, o Soares, o estúpido Soares. Vamos lá, estúpido Soares, chutou a bola. O quê? Olha o juiz calvo. Não, o juiz tem que ter algum calvo, né? Sempre tem um calvo nesses vídeos, cara. Incrível. Ô, Calvice tomando conta. Toma aí, o Mano, olha lá. Vou chutar. Vou chutar aí, goleiro. O goleiro pegou, mas pega tudo. O Enzo tinha razão, hein? O joguinho é bom, Enzo. Pô, tô gostando aqui, mano. Olha ali, ó. Chutou. Tá lá, não tá. O Chicliés fez o gol. E é mais um calvo para a seleção dançante. E olha ali, ó. Todo mundo dança. Todo mundo... Bom, o Enzo tinha razão. O jogo é fácil, mas é muito curtinha as partidas. Elas são muito rapidinhas. O que é legal se você tá com pressa, se tá no seu banheirinho cagando. Você pode jogar rapidinho esse jogo aqui, que é o Mini Crax. Eu só aconselho uma coisa. Faz o tutorial antes de ir no banheiro, tá? Porque o tutorial demoradinho. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos fazer mais um golo aí. Vamos lá. Passou pro Estúpido Suárez. Estúpido Suárez ajudou. Tá lá, Orontel. O Tayroni. O Tayroni. Quem lembra do meme do Tayroni, mano? O legal é que o juiz tá aí pra nada, né? Porque os moleques se quebram toda hora. Acabou. 2x0. O Yuri Zana falou Score Hero. É muito bom. Tenta ver. Esse foi aquele jogo de ficar com o dedinho fazendo gol, né? Escolha seu herói. Não tem nenhum calvo aqui pra mim. Então eu vou pegar isso aqui, ó. O Jimin do BTS. Ele é brasileiro. Veio do Inter, claro. E tem que chutar aqui no... Ah, ele explica onde chutar? E não vale. Nossa, o campo tá bugado, velho. É o Kane lá do Digital Circus lá fazendo... Muito bem. Passei pra fase 2, é isso? Nossa, que dificuldade esse jogo. Fase 2. Vambora. Olha aí, Adam... Olha, agora tem pra aprender a passar. E agora ele chuta lá no cantinho lá em cima. Chuta lá em cima, velho. Acertou! Agora passa ali, ó. Impedimento aqui, nada. Eu pego minha bola e faço uma bolada. Eee! Vamos lá jogar pro Valencia, pro Gestapo. Gestapo! Olha ali, ó. Troquei de time. Eu quero jogar pro Inter, velho. Eu não quero o Minos Brook. Minos Brook é... Né. O teste do Minos Brook começou. E agora eu vou passar a bola no meio. Nossa, que balaço lá em cima. Uh! Vou fazer um gol assim. Vamos ver se dá. Caraca! Cadê o certo? Eu ia ter três estrelas. Parabéns. Você causou uma boa impressão. Agora eu posso colocar meu nome. Meu nome vai ser... Olha, aparece até o nome atrás. Suaína do Inter. Yes! Que coisa... Mas temos jogos como tipo... FIFA 37, que não existe, né Pedro? Referee Simulator. What? Tem um simulador de... Juiz? Referee? E olha isso aqui então. Referee VAR. Tu joga com VAR. Na... Com atenção, galera. Aula do VAR agora. Você é um árbitro de futebol. Tome decisões sobre episódios de jogos. Olha, eles botam um jogo da... Shari Harafalarin. Espera, deixa eu ver de novo. Eu não cheguei a ver. É... Sem penalidade, vai. Vamos ver o que ele acertou. Ele botou o quê? Sem penalidade. Se deu, eu deve ter... Amarelou! Pô, deixa eu ver de novo. Vamos ver o VAR aqui. Vamos analisar o VAR. Botou. Amarelou. Tá aí, aí. É isso. Eu errei. Eu acertei. Não entendi. Agora é uma... Olha, vamos lá. O cara chutou. O Wiki chutou aqui. O que ele fez? É pênalti ou não é? Tem que ver o VAR. Vamos ver o VAR. Vamos ver o VAR. Ali, ó. E é pênalti. É pênalti. Deixou a perninha. Vamos ver. Não. Ele se jogou. Se jogou. Eu sou o árbitro sem penalidade. Olha, vamos ver o VAR. Eu sou calvo agora. Vamos ver o VAR. Parabéns. Você respondeu correto. Agora ali, ó. Vamos lá. Wiki 2. Vamos lá. Cruzou. Passou pra trás e chutou e gol. O que que deu? O que que deu? O que que deu? Ah, tava impedido? Tava impedido? Não. Que isso? O que que tá acontecendo? Não. Foi nada. Sem violação nenhuma. Nem vou ver o VAR. Nem vou ver o VAR. Sem violação. Quer ver, ó. Acertei. Quer apostar contra? Vermelho. Vamos lá. Jogo do Irã. Cruzou. Partiu de cabeça. Mano, que jogo é esse, velho? Ele enfiou a mão. Vamos ver o VAR. Vamos ver o VAR se enfiou a mão. Vamos lá. Enfiou a mão. Enfiou o braço inteiro, na verdade. Né, sapão? Penalidade. Porque enfiou a mão. Vamos ver o VAR aí. Vamos ver o VAR. O que que deu? Porra. 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 Pra você que quer ser juiz de futebol, que não é bom como eu já fui, jogando na escolinha da CBF. É verdade. Você pode ensinar. Ah, tem um jogo do VAR. Play Store. Mas as pessoas mandaram mais jogos aqui, ó. Tipo, The Crash Bandicoot. Mas o vídeo já tá gigante demais. Na próxima eu posso jogar, tá bom? O pau com o mel. E vem comigo e com o Zapão. Batei nele, porque o Inter não ganha nenhuma. Com a... A! A!